A cada dia que passa a crise na Venezuela devido a escassez de alimentos e também pelo aumento desenfreado da inflação, está cada vez pior. Com a incerteza do emprego, a insegurança e muitas pessoas passando fome, os venezuelanos estão buscando abrigo e alimentos com os brasileiros. A BR-174 é o único acesso por terra entre o Brasil e a Venezuela. As belezas naturais da região montanhosa são interrompidas pela crise econômica, pela fome e pela triste realidade vivida por milhares de venezuelanos. No dia 1º de maio deste ano, o presidente da Venezuela, Nicolas Maduro, anunciou um aumento em 30% no salário mínimo. Hoje, os trabalhadores venezuelanos ganham o equivalente a R$ 43,00, que transformados na moeda venezuelana, são equivalentes a quase 15 mil bolívares, mas insuficiente para uma cesta básica mínima como esta, sem frutas e nem verduras. É uma família venezuelana de quatro membros, como família. Para comer bem, precisa de uma cesta básica de 500 mil bolívares. Com a desvalorização da moeda, o aumento do desemprego e a insegurança, muitos venezuelanos estão fugindo do país em busca de uma vida melhor. Lá não tem comida, não tem roupa, não pode comprar nada. A situação é muito complicada, muito bandido, pilantras. A minha esposa saiu de casa às seis da manhã, duas vezes foi assaltada, para levar uma bolsa que não tem nada, porque não temos nada. Para o tenente da polícia militar, a miséria e a fome é tanta que a única saída de conseguir dinheiro e comida é praticando os pequenos furtos. Porque nem todos os venezuelanos praticam furtos, porque eles têm uma índole mal, mas sim pela necessidade física da família. O casal José Salvador e Alba, graças a um empresário brasileiro e a ajuda de membros da Igreja Adventista, estão trabalhando e morando de aluguel. Mas não passa um só dia sem pensar nos três filhos que ficaram com os avós na Venezuela. E nós, lembrando a cada momento dos nossos filhos, quem sabe não estão comendo bem, nós estamos aqui, lutando para eles, lutando para poder trazê-los para cá, para que tenham uma boa educação, uma boa saúde. Jaime é pastor e líder da Igreja Adventista na região da Grande Savana. E por causa da escassez de alimento no país, ele e a maioria dos pastores também foram afetados pela crise. Então quando foi dito isso, no meio do pequeno grupo ali dos pastores, que se chama PGP, logo os pastores prontamente se colocaram à disposição de doarem uma cesta básica por mês. Eu quero agradecer particularmente ao grupo de pastores que estão nos adotando, como pessoas de sua família pastoral estão nos adotando, nos apoiando com o mercado. Com a iniciativa dos pastores, os membros também decidiram ajudar. Maria de Lourdes é uma das responsáveis pelo sopão que é servido duas vezes por semana. Para ela, servir o próximo é servir a Deus. Através dessas pessoas nós estamos servindo a Deus em primeiro lugar. Porque o nosso objetivo não é só da alimentação física, mas sim também falar da palavra de Deus. E quase todas as noites tem programas com o pastor Bulhão em castelhano, que é a língua deles, quase oficial. E eles entendem muito bem, eles ficam ouvindo bem e assistindo ali. Para os membros e pastores da região noroeste do Brasil, o marco entre a divisão dos dois países é apenas uma aliança entre a união de dois povos. E aí eu considero esse país como o meu próprio país, entendeu? Porque esse foi o que me abriu os braços e foi o que mais ajuda eu recebi do que o meu próprio país. E me sinto mais brasileira do que venezuelana. Obrigada.